Posso ver o autor da vida Escrevendo a história de uma geração Levantando o seu exército Para cumprir o desejo do seu coração Posso ver o autor da vida Escrevendo a história de uma geração Levantando o seu exército Para cumprir o desejo do seu coração Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor A geração que vive Pelo Teu amor Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor A geração que vive Pelo Teu amor Juntos levaremos Tua luz E levantaremos Nossa voz Juntos viveremos Como Jesus E não haverá limites pra nós Posso ver o autor da vida Escrevendo a história de uma geração Levantando o seu exército Para cumprir o desejo do seu coração Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor A geração que vive Pelo Teu amor Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor A geração que vive Pelo Teu amor Juntos levaremos Tua luz E levantaremos Nossa voz Juntos viveremos 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 E não haverá limites para nós Não olharemos para trás, não retrocederemos mais Vivemos em santidade pelo poder de Deus Não olharemos para trás, não retrocederemos mais Vivemos em santidade por amor a Deus Não olharemos para trás, não retrocederemos mais Vivemos em santidade pelo poder de Deus Não olharemos para trás, não retrocederemos mais Vivemos em santidade por amor a Deus Juntos Juntos E levantaremos Juntos Juntos E não haverá limites para nós Juntos 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 E não haverá limites para nós E não haverá limites pra nós E não haverá limites pra nós Não haverá, Senhor, limites pra aqueles que são chamados por Ti, Deus Tu és Deus sobre toda a terra Tu és Deus sobre o meu viver Não temerei que problemas enfrentar Seguro estarei Ouça o som dessa geração A cantar a libertação Para o mundo Teu nome conhecer Seguro estarei Tu és Deus sobre toda a terra Tu és Deus sobre o meu viver Não temerei que problemas enfrentar Seguro estarei Pois eu sei que Deus me salvou Sua palavra nunca falhou O caminho já se abriu Seguro estarei Pois eu sei que Deus me salvou Sua palavra nunca falhou O caminho já se abriu Seguro estarei Chegou salvação Chegou salvação Chegou salvação Ele vive em mim Chegou salvação Chegou salvação Chegou salvação Hoje vivo está Hoje vivo está Ele vive em mim Pois eu sei que Deus me salvou Sua palavra nunca falhou Já se abriu pra mim E seguro estarei Pois eu sei que Deus me salvou Sua palavra nunca falhou o caminho Já se abriu pra mim Chegou salvação Chegou salvação Ele vive em mim Chegou salvação Pois vivo está Ele vive em mim Chegou salvação Chegou salvação Eu não sei que Deus me salvou É o meu lugar No céu de luz Eu vou morar Eu vou cumprir Minha missão Levar ao mundo A salvação Jesus És meu salvador Tudo que eu sou Vem de ti Eu vou gritar ao mundo Que tu és amor E contigo eu vou Habitar No céu pra sempre E hoje posso ser livre Então A sua morte Não foi em vão Os meus pecados Ele levou Na cruz morreu E me salvou E me salvou És meu salvador Tudo que eu sou Vem de ti Eu vou gritar ao mundo Que tu és amor E contigo eu vou Jesus És meu salvador Tudo que eu sou Vem de ti Eu vou gritar ao mundo Que tu és amor E contigo eu vou Habitar No céu pra sempre Pra sempre Lá no céu Eu estarei Pra sempre Vou viver Com o meu rei Pra sempre Santo, santo Vou cantar Com Cristo Para sempre Vou morar Pra sempre Vou viver Com o meu rei Pra sempre Santo, santo Vou cantar Com Cristo Para sempre Vou morar Jesus És meu salvador Tudo que eu sou Vem de ti Eu vou gritar ao mundo Que tu és amor E contigo eu vou Habitar No céu pra sempre Jesus És meu salvador Tudo que eu sou Vem de ti Eu vou gritar ao mundo Que tu és amor Que tu és amor E contigo eu vou Habitar No céu pra sempre Oh 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 Se inscreva no canal. Não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem renúncia, não dá pra seguir a Cristo e ao mundo. Não há evangelho sem amor, não há evangelho sem perdão, não dá pra seguir a Cristo e ao mundo. Em santidade eu vou fazer Tua vontade. E eu digo não pro mundo, eu sou Teu. Eu Te seguirei, seja onde for, não me vergonho do Teu nome. Esse mundo não pode me comprar, eu tenho a marca do Teu sangue. Eu Te seguirei, seja onde for, não me vergonho do Teu nome. Esse mundo não pode me comprar, eu tenho a marca do Teu sangue. Não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem renúncia, não dá pra seguir a Cristo. Não há evangelho sem renúncia, não há evangelho sem renúncia, não dá pra seguir a Cristo e ao mundo. Em santidade, em santidade eu vou fazer Tua vontade. Eu Te seguirei, seja onde for, não me vergonho do Teu nome. Esse mundo não pode me comprar, eu tenho a marca do Teu sangue. Diga! Eu Te seguirei, seja onde for, não me vergonho do Teu nome. Esse mundo não pode me comprar, eu tenho a marca do Teu sangue. Quando você é a marca do sangue de Cristo. Eu Te seguirei, seja onde for, não me vergonho do Teu sangue. Esse mundo não pode me comprar, eu tenho a marca do Teu sangue. Diga! Eu Te seguirei, seja onde for, não me vergonho do Teu nome. Este mundo não pode me comprar, eu tenho a marca do Teu sangue. Estão em quem? Estão em quem? Estão em quem? Estão em quem? Aleluia! Tira o teu pé do chão e faz barulho favuçando Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já queirei as fontes com o passado E os meus olhos vejo o futuro Tudo novo se fez, tudo novo se faz E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou firme Eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho O Cristo vive e os meus pés Estão no caminho Estão no caminho E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou firme Eu não me desvio nunca mais Estou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Igreja! Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Estou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Ninguém vai me deter Ninguém vai me deter Estou subindo, estou subindo Mais alto, mais alto, mais alto Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo O meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo O meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo O meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Ninguém vai me deter Ninguém vai me deter Eu alvo é Cristo, meu 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 alvo é Cristo Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim, toca-me com brasas do altar, consuma-me, como incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim, toca-me com brasas do altar, consuma-me, como incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Já pra mim, quando eu faço de alabar, no final, eu estarei, gostar dos seus pés, lavando os seus pés, vencendo os seus pés. Finalizante, você me deixou saída, auxilante, eu não consigo parar de te amar, como não me entrega, como não me apaixona. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim, toca-me com brasas do altar, consuma-me, como incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. E pra mim, quando eu faço de alabar, no final, eu estarei, gostar dos seus pés, lavando os seus pés. E pra mim, quando eu faço de alabar, no final, eu estarei, gostar dos seus pés. E pra mim, quando eu faço de alabar, no final, eu estarei, gostar dos seus pés. E pra mim, quando eu faço de alabar, no final, eu acho que tá feliz, né? Amém. Você é tão lindo, você é tão lindo Pulsante, irradiante, irradiante Você é tão lindo, tão lindo Pulsante, irradiante, irradiante Você é tão lindo, você é tão lindo Pulsante, irradiante No silêncio tu estás Eu te busco, toda hora espero em ti Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te Tua paz eu quero ver Senhor te quero mais Seguindo para o alvo eu vou A coroa conquista Vou lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir Por ser-te eu quero mais Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te Quero tocar-te Tua paz eu quero ver Senhor te quero mais Senhor te quero mais Seguindo para o alvo eu vou Seguindo para o alvo eu vou A coroa conquista Vou lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir Eu vou te seguir Por ser-te eu quero mais Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te Quero tocar-te Tua paz eu quero ver Senhor te quero mais Senhor te quero mais Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te 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 Aplausos 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 Eu sempre sou aqui Anunciando sobre o grande ré Roupendo as barreiras entre nós Eu quero ouvir o Pai me chamar Eu ouço o Filho meu Chegou a hora de riar Você é seu pra mim Eu ouço o Filho meu Chegou a hora de brilhar Você é seu pra mim Eu ouço o Filho meu Chegou a hora de brilhar Você é seu pra mim Eu ouço o Filho meu Chegou a hora de brilhar Você é seu pra mim Pra esse tempo Liberam pra aqueles que vão mudar o mundo Esse é o hino dessa geração Usa-nos Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Usa-nos Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Canta Esse é o hino dessa geração Usa-nos Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Usa-nos Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou 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 Vamos! Jesus é rei, me confiçou, me libertou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou, me libertou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou, me libertou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou, me libertou pra viver a nova história Jesus é rei, me confiçou, me libertou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou, me libertou pra viver o nome só na mar Vamos cuidar o mundo, vamos cuidar o mundo, vamos cuidar o mundo, vamos cuidar o mundo Jesus é rei, me confiçou, me libertou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou, me libertou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou, me libertou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou, me libertou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou pra viver o nome só na mar Jesus é rei, me confiçou pra viver o nome só na mar Meu maior amor Meu maior amor Me atraiu Me alcançou Me constrangeu e me salvou Me libertou E me curou Me trouxe vida Me incendiou O teu amor para sempre viverei O teu amor para sempre cantarei Em tua alegria forte serei Jesus Jesus O teu amor para sempre viverei O teu amor para sempre cantarei Em tua alegria forte serei Jesus Seja honra no trono e ao Cordeiro Seja honra, glória e o poder para sempre Seja honra, glória e o poder para sempre O teu amor para sempre cantarei Em tua alegria fortes serei Jesus 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 O teu amor para sempre viverei O teu amor para sempre cantarei Em tua alegria fortes serei 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 Minha alma livre está Pra viver e adorar O sol e a mais linda flor Criados foram para seu louvor O homem, toda criação Se rendem em sincera devoção O uso entrega aos oceanos E eu me entrego aos seus planos O universo chama a lei Que todos o adorem E eu vou Eu vou Mergulhar meu coração Nesse mar de gratidão E eu vou Eu vou Minha alma livre está Pra viver e adorar Eu nasci e vivo pra sua glória Seu poder deu vida a minha história Tudo que há em mim é fico do favor Do Deus criador Do Deus criador Eu nasci e vivo pra sua glória Seu poder deu vida a minha história Tudo que há em mim é fruto do favor Do Deus criador Eu vou Quantos podem erguer a sua voz E dar um grito de júbilo É o Deus vive verdadeiro Se você estiver com saúde Sai do chão Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Mergulhar meu coração Nesse mar de gratidão E eu vou Eu vou Eu vou Minha alma livre está Pra viver e adorar Eu vou Eu vou Eu vou Mergulhar meu coração Nesse mar de gratidão E eu vou Eu vou Eu vou Minha alma livre está Pra viver e adorar Eu vou Minha alma livre está Minha alma livre está Minha alma livre está Minha alma livre está Minha alma livre está